O espaço na teoria seria para 20 animais, mas a prática precisa ser outra. Devido a demanda e a falta de adoções, o CEPREAD, que é o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, chega a atender ao mesmo tempo até 100 animais, principalmente cachorros. A unidade trabalha com cães e gatos que vieram da rua ou de famílias carentes e que sofreram algum tipo de acidente ou maltrato. Como não é abrigo e nem funciona como recolhimento na rua, o CEPREAD precisa que os animais sejam adotados, como fez este senhor. Na verdade eu vi na internet, não fez, gostei, moro à primeira vista, gostei, vou lá buscar um para ajudar também, não custa. Tentando cachorro abandonar na estrada, se cada um pegasse um para cuidar, teria menos cachorro perdido por aí. Mas nem sempre é assim. Alguns animais chegam a ficar até dois anos no centro. Hoje passam pelo CEPREAD cerca de 700 animais por ano e o custo de cada animal é em torno de 450 reais. Quando não é adotado e está recuperado, se o animal foi pego na rua, é para lá que ele volta. É importante que as pessoas saibam que a gente não recolhe animal de rua, a gente não tem condições físicas para retirar todos os animais que estão errantes nas ruas. E que as pessoas, claro, se preocupam, mas muitas vezes eles estão em uma condição melhor, soltos na rua, do que aqui dentro, amontoados, um em cima do outro, brigando entre eles. Muitas vezes sofrendo ferimentos graves até. Muitas vezes saem bastante animais adotados, mas claro que ainda está muito aquém do que a gente gostaria. A gente gostaria que aqui fosse só uma casa de passagem. Ou seja, o animal doente vem, é tratado e logo fosse doado. Mas isso não ocorre. Muitos acabam ficando aqui, às vezes por ter uma mutilação, às vezes realmente a gente tem que fazer uma amputação de uma perna, ou mesmo tem uma perna já que está com algum tipo de anomalia. Para tentar diminuir a lotação e melhorar o serviço oferecido pela prefeitura, o vereador Bruno Cunha quer discutir formas para incentivar a adoção dos animais atendidos no centro. O parlamentar visitou a unidade, elogiou o atendimento do órgão e reforçou a ideia de dar benefício fiscal para quem adotar um animal do Cepreade. Eu apresentei uma ideia que era a possibilidade de a gente estudar uma redução de IPTU para quem adotasse esses animais. Várias cidades brasileiras estão discutindo isso e discutindo não apenas em casos específicos, estão discutindo de forma ampla. Eu estou apresentando a possibilidade do poder público discutir, da sociedade blumenense discutir, nesses casos específicos. Porque esses animais estão sendo colocados, falta estrutura para manutenção, a gente tem um gasto que é maior do que a eventual redução do IPTU. E se a gente atrelar isso com uma política forte de fiscalização, para que as pessoas não apenas adotem esses animais e liberem, mas que tenham cuidado, realmente a gente vai conseguir resolver a raiz do problema. O Cepreade é mantido pela Secretaria de Saúde com um orçamento de 270 mil reais por ano. Uma das ideias do vereador é passar o serviço para a FAEMA e utilizar no atendimento dos animais os recursos das multas ambientais. Bruno Cunha ainda defende a implantação de um castramóvel na cidade, já que hoje são cerca de 5 mil animais abandonados na rua. A gente viu aqui a superlotação, a gente sabe a dificuldade que tem, o limite de estrutura e não podemos fingir que a questão não está acontecendo. Então, esse é o meu trabalho, o meu dever como vereador, levantar os problemas da cidade. Eu fui eleito para discutir os problemas da cidade. Posso, com as minhas ideias, agradar uns e desagradar outros, mas eu acho que eu tenho o dever de levantar a discussão e de escutar outras opiniões e outras ideias que podem ser mais adequadas até que as minhas. Eu não tenho problema nenhum de aceitar essas ideias, mas a gente tem que discutir.